Entrevista no telão. Vou conversar agora com o deputado federal Espridão Amin, que é o relator da CPI dos Crimes Cibernéticos. Teve a gentileza de aceitar conversar com a gente sobre esse tema, que é considerado polêmico por muita gente. Deputado, tá me ouvindo bem agora? Boa tarde pro senhor. Ouvindo muito bem e muito feliz por poder participar de um programa tão bem administrado por você, Maria, e tão bem com participantes tão ilustres, inteligentes, como os que temos hoje. O deputado, agradeço muito a gentileza. Um dos pontos que eu, Leiga, considero mais controvertidos desse relatório é essa proposta de retirar conteúdos que atentem contra a honra. Por que eu acho controvertido? Porque eu acho que a noção de atentar contra a honra é muito subjetiva. Dá margem pra muitas interpretações e a gente tem sempre medo, com toda a sinceridade, deputado, que os políticos acabem se beneficiando disso. Eu penso, olha, esse aqui tá atentando contra a minha honra, como se fosse, assim, uma censura, entendeu? E aquele conteúdo possa ser retirado por uma razão que não é satisfatória, digamos assim. Uma razão menos nobre, digamos assim. Exatamente. Nada nobre. Bom, vamos falar por partes, como ensinou o nosso famoso Jack Londrina. Primeiro, não há nenhuma proposta de censura. Retirar conteúdos do ar já é permitido por lei, tanto no Código Penal, quanto nos seus derivados, inclusive naquilo que é aplicável a crimes cibernéticos. Mas só depois de decisão judicial, e só vale a repetição para inserções rigorosamente iguais. Ou seja, só para a repetição da difusão de fatos, fotos ou relatos que já tenham sido condenados pela justiça. Ou seja, só aquilo que for igual ao que foi condenado, para usar uma linguagem bem simples. Isso não é censura. Isso é uma... Isso é a proibição da difusão de um crime. Deputado, essa proposta foi modificada, né? Originariamente havia uma previsão de retirada de conteúdo sem ordem judicial. Então isso foi modificado. Só o que é repetido. Tá, isso já está na lei atual. Isso já é assim na lei brasileira. Não é bem assim. Tanto não é bem assim... É o artigo 19 do Marco Civil. O tanto é que o Marco Civil, por exemplo, ele focaliza o seguinte. Primeiro, só pode retirar e só pode ir de encontro a uma incursão que vise vantagem. Então vamos reportar primeiro a lei Carolina Dickmann. Essa é a lei Carolina Dickmann, não é o Marco Civil. O que está escrito... Exatamente. Vamos reportar primeiro essa que é de 2012. Marco Civil de 2014. No caso daquilo que é invasivo, que é o caso da lei Carolina Dickmann, o que está escrito não alcança o próprio caso Carolina Dickmann. Porque na parte final do artigo vigente, só se reporta a quem tenha o objetivo de ter vantagem ilícita. Ou seja, difundir pura e simplesmente não é alcançado pela lei. Quanto ao que se propõe no Marco Civil da internet, tem sim que constar que aquilo que é repetido em último estágio pode ensejar o bloqueio. Sempre por decisão judicial ou nas suas repetições. Obrigado, deputado. Ou seja, não há censura a matéria que não tenha sido objeto de decisão legal. Excelente, deputado. Então quer dizer que realmente houve essa mudança. Porque na versão original dizia que poderia retirar sem ordem judicial. Então o senhor confirma que isso não vai ser possível mais. E posso confirmar mais. É o dia 22, se vocês me permitem. Nós vamos receber, até dia 22, novas sugestões. Dia 22, sexta-feira, encerram-se as sugestões que nós vamos receber. No dia 26, terça-feira, nós vamos começar a discussão. E dia 27, apenas no dia 27, nós encerraremos o relatório. Tem sido muito importante, tanto para corrigir, quanto para esclarecer, quanto para definir de maneira que o direito seja recepcionado pela tecnologia. Porque a linguagem do direito, às vezes, não consegue expressar corretamente aquilo que a tecnologia e aquilo que se populariza da tecnologia responde. Deputado, só uma sugestão. Agora essa semana é curta, a gente tem o feriado de 21 de abril. Não seria o caso de, dado o tamanho da controvérsia desse projeto, ampliar esse prazo de discussão ou propor uma consulta pública? O Marco Civil levou sete anos de discussão aberta com o público. Não seria o caso de a gente expender isso, pelo menos, por mais seis meses, para a gente poder discutir melhor? O Marco Civil é uma lei estruturante em geral. A CPI não aprova leis. Mas ela altera o Marco Civil. Meu amigo, ela não altera nada. Ela propõe... Altera dois parágrafos cruciais do Marco Civil, deputado. Escuta bem, o projeto de lei vai ser proposto para tramitar. Quanto tempo a tramitação vai levar, eu não sei. E na tramitação pode haver, sim, uma, duas, três, ou quantas queiram, audiências públicas. O deputado. Está ficando a impressão de que o relatório muda a lei. O relatório não muda a lei. O relatório propõe sete projetos de lei, de leis no caso, leis que vão ser transformadas com a redação que nós propusemos, proporemos, com outra redação, ou até, se for o caso, não necessariamente serão aprovadas. Deputado, eu tenho uma... Não é esse fatalismo. Não é esse fatalismo. A CPI encerra no dia 29. Ela faz propostas. São 19 propostas. Inclusive, é o Ministério Público. Inclusive, para prover recursos, para melhorar a segurança da nossa internet. E também para debater temas, através de projetos de lei próprios, que são controversos, como este que nós tratamos. Se nós tratamos apenas de um assunto, você vê que há controvérsia. Já tem controvérsia. Então, me permita até falar de um outro assunto, que também me preocupa. Eu tenho muita preocupação com a questão do sigilo, com a nossa privacidade, do que é nosso, que eu não quero, naturalmente, que seja invadido. Esse relatório, por exemplo, que as pessoas tenham que incluir o endereço IP, que é tipo o endereço do meu computador, em cadastros. Quando você fosse se cadastrar na internet, você tivesse que colocar esse endereço. Eu não sei se é exatamente isso, mas isso já me deu, assim, muito medo. De meu IP ficar... E a obtenção também desse endereço, sem a ordem judicial. Imagina o meu IP cair aí, em mãos indevidas, deputado. Vamos por partes. Vamos lá. IP não está identificado como dado cadastral. Então, você pode ficar despreocupada, e eu também. O acesso à localização, localização, pode ser obtido pela proposta, que ainda será debatida na semana que vem, sem ordem judicial, em casos de investigação que já estejam em curso. Para quê? Para permitir que, no caso em que já está estabelecido um inquérito, e surge a necessidade de localizar o endereço, apenas o endereço, nada de conteúdo, essa controvérsia, esse debate vai prosseguir na semana que vem. Deputado, isso gera uma grande preocupação, porque isso transforma o delegado numa espécie de juiz. E eu acho que essa separação entre a função do delegado e do juiz é o que é o pilar, inclusive, do Estado democrático de direito. Então, só para dar um exemplo prático, se isso for passado. Alguém que vai em uma rede social, faça um comentário que desagrade um político ou alguma personalidade. A pessoa pode procurar uma delegacia e, sem a intervenção de um juiz, o delegado vai revelar quem é o IP daquela pessoa, qual é o nome dos pais dela e o endereço físico dela. Isso sem passar por um juiz que faça essa análise se aquele conteúdo que foi manifestado era, de fato, um crime ou não. Então, na prática, como a nossa vida agora é cada vez mais digital, acaba a privacidade. E o delegado passa a ter um poder extraordinário, que é um poder que deveria ser do juiz. Então, em outros países, como os Estados Unidos, é sempre necessária a ordem judicial, como é o caso da Europa e países de Estados democráticos. O senhor não acha que seria melhor um outro enfoque para tratar dessa questão? Olha, esse assunto eu, pessoalmente, entendo... Eu, pessoalmente, entendo que qualquer quebra de informação deva ser antecedida por decisão judicial. Esse assunto está sendo tratado ainda e é um dos dois temas controversos que nós temos para decidir na terça e na quarta-feira da semana que vem. Mas eu estou aqui me reportando aquilo que o conjunto... Nós somos um conjunto. Temos uma presidente da comissão, que é a deputada Mariana Carvalho. Temos quatro subrelatores, pessoas que se dedicaram muito. E temos quatro campos de atuação. Um deles é este. Eu também tenho a minha opinião. Minha opinião pessoal é de que qualquer informação só possa ser acessada mediante ordem judicial prévia. Foi o que eu enfatizei na questão da retirada de conteúdos. E mais, quero também deixar muito claro que, sem decisão judicial, nós sempre teremos esta dúvida. Versus celeridade. Principalmente quando há uma verdadeira competição entre as empresas e as autoridades judiciais, até para quebrar a criptografia, como foi o caso já mencionado aí, que a Candice nos informou, tanto no caso da Califórnia, quanto nos casos aqui. Aqui nós nos referimos ao WhatsApp. Lá é o iMessage. Mas a Apple, no caso de lá, e o WhatsApp aqui, diziam que não tinham o conteúdo. E na verdade tinham. O que estão fazendo agora é reforçar a criptografia. Eu fico sempre com a decisão judicial. E recolho a sua colocação, mas eu relato que, neste momento, a localização do IP está escrita como podendo ser alcançada sem decisão judicial, desde que já haja inquérito aberto. É uma questão quase cedo e debatida. Doutor, eu queria agradecer e eu concordo com essa posição do senhor. Sempre ordem judicial. Ajude-nos a proteger essa posição lá no Congresso, e que já está no marco civil, e contamos com a colaboração do senhor. Vamos terminar. Posso fazer uma sugestão? Pois não. Depois de quarta-feira que vem, quarta-feira nós vamos fechar isso. Se a Maria e vocês concordarem, nós podemos fazer uma repassada nesses pontos controversos, controvertidos, na quinta-feira ou na sexta-feira da semana que vem. Eu agradeço muitíssimo, deputado. Acho ótima ideia. Acho ótima ideia e agradeço muitíssimo a gentileza de estar aqui com a gente, dando todos esses esclarecimentos. Obrigada mesmo. Um grande beijo. Eu só quero deixar uma palavra, se você me permite. Nós estamos tratando de crimes cibernéticos. Nós não estamos tratando de regulação de marco civil na internet, a não ser nos casos em que a apuração do crime se revele que essa intervenção é necessária. Mas tudo isso ainda vai ser debatido sob a forma de projeto de lei. Nós queremos ver os pedófilos, os crackers, todos punidos e presos. Deputado, um beijo. Muito obrigado, deputado. Contamos com o senhor. Muito obrigado. Abração. Obrigadíssima.